As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015, terminam na próxima sexta-feira, dia 5. Estão isentos da taxa de inscrição quem vai concluir o ensino médio este ano e estão matriculados em escolas da rede pública, além de pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet.